Outra dúvida que eu tenho é com relação a dólar, eu já percebi que sempre que está tendo alguma tempestade política, algum escândalo político, o dólar acaba subindo e a gente vê os analistas sempre dizendo que isso é muito ruim para o mercado, só que na vida prática mesmo eu não vejo de imediato como isso realmente afeta. Se você pudesse também explicar o porquê dessa questão da alta e baixa do dólar ser tão importante e como na vida prática ela acaba afetando a gente mesmo, porque eu nunca percebi essa diferença. Eu às vezes, como eu trabalho com música, a gente às vezes recebe por dólar do Spotify, eu acho massa quando o dólar está alto, mas a verdade é que eu fico um pouco assustado também, porque se é algo que assusta tanto o mercado brasileiro, o dólar está alto, eu queria entender o porquê. de ser tão perigoso como essa alta do dólar afeta na prática o nosso mercado, a nossa vida do dia a dia como consumidores. Muito bem meus amigos, mais um vídeo aí da nossa série Política Básica, dessa vez responder uma pergunta do nosso querido MC Marra, ele mesmo mais uma vez em outro episódio, dessa vez perguntando qual que é o impacto do dólar. Uma rapilantrão, como recebe em dólar pelo Spotify, estava achando bom, mas não é tudo maravilha. Quando a política dá uma balançada, você vê que o dólar dispara, porque instabilidade, insegurança, crise ou mesmo no momento de pandemia, como nós estamos agora, faz com que todos os investidores queiram comprar uma moeda forte. Qual que é a diferença de uma moeda forte com uma moeda fraca? Moeda forte é de país desenvolvido, que você tem certeza que não vai quebrar, que não vai dar calote, porque os países, assim como nós mesmos, se endividam. Eles também têm boleto para pagar, o Brasil paga boleto, Estados Unidos paga boleto, Japão paga boleto, Europa paga boleto, só que o boleto dos Estados Unidos, todo mundo sabe que os Estados Unidos vão pagar, porque tem dinheiro para pagar, porque é a maior potência do mundo. Agora, o do Brasil já não se tem tanta segurança assim, da Venezuela, vixe Maria, não tem segurança nenhuma, da Argentina também, segurança nenhuma, já deu calote. Então, no que importa para a gente nessa hipervalorização do dólar? Bom, primeiro que a gente tem, por exemplo, que importar trigo, tudo que a gente importa, a gente importa em dólar, a gente não vai pagar em real aquilo que a gente está cobrando de outros países. Em regra, a moeda que geralmente é utilizada é o dólar, então no trigo, por exemplo, que a gente importa, naquele pãozinho que você compra, meu caro MC Mahan, ou então para os gaúchos, o famoso cacetinho, a gente paga mais caro quando o dólar aumenta, justamente porque o insumo, o principal insumo do pão é importado, porque a gente não tem um clima propício para uma produção tão grande assim de trigo como outros países têm. Para além disso, material de construção civil, ou mesmo a produção do arroz, disparado por causa do dólar, duas razões, uma porque o exportador brasileiro, o agronegócio brasileiro, ele é exportador, então a gente está vendendo arroz para o mundo e a gente vende em dólar, isso é bom para a nossa exportação, para a nossa balança comercial. Por outro lado, insumos para produzir esse arroz, peças de máquinas, equipamentos, agrotóxicos, enfim, defensivos agrícolas, pesticidas, várias tecnologias que são utilizadas aqui no Brasil para a nossa produção agrícola são importadas, então a gente também paga em dólar e também faz com que o preço final do produto fique mais caro. Então o ideal é que a gente tenha uma moeda mais equilibrada, que não seja nem o dólar tão caro, mas também não seja tão barato, porque também se o dólar fica muito barato, a gente prejudica a nossa balança comercial, o que a gente exporta vale menos e também aumenta o interesse do brasileiro em comprar produtos importados mais baratos do que os produtos nacionais, o que também pode prejudicar o mercado consumidor interno, a indústria interna, a indústria nacional. Então o ideal é que a gente tenha uma moeda equilibrada, que você não artificialmente nem deixa ela desvalorizada, nem valorizada demais. Hoje o que nós temos é uma moeda artificialmente desvalorizada. E por quê? Porque o Banco Central baixou juros na marretada, baixou juros mais do que deveria e isso faz com que as pessoas queiram investir em outras coisas e muitas vezes outras coisas que estão dolarizadas e que vale a menos a pena você ter moeda brasileira para pegar dividendos em moeda brasileira. Isso significa o seguinte, não vale tanto a pena você comprar dívida, comprar, ser credor do Brasil, ou seja, o Brasil dever para você não vale a pena porque os juros estão muito baixos. Isso, por um lado, é positivo porque a gente paga a nossa dívida, a nossa dívida fica mais barata, ao mesmo tempo mais dinheiro vai para os investimentos, os empréstimos ficam mais baratos, porém, na medida em que está hoje, é ruim porque a moeda fica muito desvalorizada, o que dificulta muito para quem vai viajar para fora, para quem vai exportar e mesmo para a indústria e para o agronegócio nacionais que utilizam insumos de outros países. Então, basicamente, esse é o impacto do dólar aqui e enquanto você, meu caro Mahá, não for tocar lá no Super Bowl, lá nos super festivais dos Estados Unidos, receber em dólar nos super festivais dos Estados Unidos, eu acho que ainda vale a pena você torcer mais para que a gente tenha uma moeda mais forte do que torcer para o dólar subir e você receber mais no Spotify. Beleza? Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho